Oi gente, tudo bom com vocês? Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E o registro da rua estava fechado. Aí foi abrir. O que acontece? O cano quebrou. Então eu vou ter que comprar dois metros e pouquinhos de cano para colocar entre a parte que está estourada, porque tem só dois metros, tem quatro remendos. Então a gente vai colocar um cano direto para não ficar quebrando, porque está ressecado, né? E aí a gente vai parar com esse negócio de água. Eu troquei a torneira da pia. Só que aqui não organizei ainda do jeito que eu quero. E aí a gente vai colocar um cano direto para não ficar quebrou. E aí a gente vai colocar um cano direto para não ficar quebrou. E aí a gente vai colocar um cano direto para não ficar quebrou. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto